E fala galera do Youtube, Lipão na área, e sejam bem vindos a mais um vídeo, seus malandrões, e hoje galera vamos fazer nossa primeira vertical de, meu, não ou não, das luzes, eu gosto de chamar das luzes, porque olha só, vai ser um espiral feito de roda gigante, só que esse espiral vai, ó, subindo, 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 ou seja, uma vertical, velho, que saudade de fazer vertical, quem é das antigas se lembra que fazia, pô, muitas verticais, e véi, será que é natal, peruquici, peruquenu, Alex, olha lá em cima, um pinheirinho de natal, véi, isso é louco, hein, meu, vamos pegar aqui o bust, e vamos chegar aqui a mil, olha o subindo, pisa Lipão, vamos lá galera, aqui a milhão, espero que vocês gostem, então, ó, deixa o likezinho aí embaixo, hein, tio, deixa um like aí, filho, e vamos lá galera, eita, nossa, é os monstros voando, é os monstros voando, vamos lá gente, um vertical das luzes, eu coloquei o clima noturno, né, noite, só que, véi, lá no fundo tá o sol, véi, o sol tá nascendo ou tá baixando, deixa eu ver, se bem que é nove da noite no GTA, e é travado, ó, nove da noite no jogo, ou seja, você pode ficar aqui um tempão que não amanhece, eita, hum, nice, nice, vamos lá galera, eu tô aqui mega ansiou, nossa, tá começando o vinho monstro, olha o jumpzinho, pisa, meu, nossa, véi, uma pena que eu não consegui ficar na plataforma, uma pena mesmo, véi, a lógica seria eu encaixar bem certinho aqui nessa plataforma, aqui tem um jato, nossa gente, que absurdo, meu, olha, olha que absurdo isso daqui, gente, olha essa vertical, vai subindo, tan, 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 vai subindo, lipão, caralhão, nossa, o shakepond tá flutuando, isso não existe, boa, nossa, quase que eu explodi, filhão, aí, na boa, quase que eu explodi, hein, leque, foi por Pueco, Pueco, hein, Pueco é foda, hein, lipão, foi por pouco, meu, vamo lá, gente, vamo lá, bum, vrum, já fiz aquele jumpzinho, like a boss, e eu coloquei três voltas, vamo lá pra volta dois, vocês podem ver que tá todo mundo, ó, mais ou menos umas duas quadras na minha frente, a galera tá insana aqui na minha frente, e eu vou passar todo mundo, que é os monstros indo da jaula, galera, vai ser a segunda volta, que eu vou recuperar e passar todo mundo, uou, uou, eu tô chegando aqui, tô chegando, tô chegando, tô chegando, um já podei, ó, eu preciso podar pelo menos seis, cadê, pão, só não bate nos postes não, filhão, eita, nós, vamo lá, galera, eu preciso passar seis pessoas, uma pessoa já foi, vamos ver se eu consigo passar seis pessoas, aí vai ser beautiful, beautiful, ó, aqui no jump, ó, no jump se eu acertar, bem certinho, velho, já vai ser lindo, hein, ó, aqui eu só preciso acertar o jump, que eu já ganho pelo menos uma posição, eita, só que não, eita, 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 nossa, filhão, olha isso, galera, que absurdo, meu, isso aqui é um absurdo, meu, é um absurdo, gente, segura, mano, limpão, vamo lá, caiu aqui certo na plataforma, eita, eu tava em oitavo, né, ok, tava em oitavo, agora eu tô em sétimo, então, a partir do momento que eu falei seis posições, eu já ganhei duas, de vez, então eu vou falar mais umas duas nessa volta, o que mais vai ser difícil, a galera tá insana aqui, show, galera, me fala aí, já viram alguma vez uma vertical dessas de roda gigante? Eu nunca vi, eu sempre fiz espiral, assim, das luzes, e o mais top de tudo que é do tirar o alvo, gente, tem ali bastante jump pra fazer, isso que torna muito top, eita, meu, eita, meu, eu tô chegando, bibi, bibi, adeus, vários, vamo lá, galera, isso que eu ia falar pra todo mundo, nossa, filha, ah, não, ah, não, eu tava muito turbinado, mamma mia, eu estava feito uma bala de canhão, ele acabei errando o drift, Nossa, eu jurava que eu não ia passar aqui, não, eita, porra, e jurava mesmo, gente, foi mais zumbidos, mais zumbidos, beleza, vamo lá, galera, vamo lá, nossa, eu sempre tô mantendo a mesma posição, vocês estão vendo, Nossa, meu, nossa, lipão, olha só a galera completando junto comigo ali, nossa, a molecadinha tá passando certinho junto comigo, então, é nóis, hein, gang, é nóis, ah, é na boa, gente, eu vou terminar de rezinha, só pra ter sorte, ó, cheguei aqui, ó, sambei nas inimigas, ó, ó, e show, galera, olha o socão vindo e explodiu, tamo junto, gente, eu vou fazer essa corrida aqui, eu ia fazer de dia, só que de dia vai ter um problema, não vai aparecer nada das luzes, e esse que é o objetivo da race, e olha só pinheiro de natal ali, véi, cê é louco, hein, mano, tem um pinheiro de natal, mano, então, galera, vamo lá, vou colocar de manhã, ok, e vou de zentorno, então, fica ligado, já não se esqueça de bombar aqui embaixo o joinha, que é rapidão, e o Mano Lippon já volta, estou de volta, e a pergunta que não quer calar, eita, não, não, vou de zentorno ou não, galera, eu vou de osinheiros, meu, vou de osinheiros, porque é o carro que, assim, anda bem, anda bacana, né, bem mais do que o Reaper, e também o FMJ, e o zentorno, eu tô com medo, que ele acabe travando nesse espiral, velho, se sabe que, não, 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 velho, que o trânsito tá ligado, sujou o Bergg, sujou, esta corrida é uma bilada, bem no pinza-lipão, vamo lá, galera, mas o bom é que tá com o trânsito, pelo seguinte motivo, a galera não vai conseguir me rodar, eu acho, com tanta frequência, assim, ou sim, não sei, velho, eita, ah, não, ah, não, filhão, ah, não, meu, ah, não, velho, ah, não, gente, ah, não, meu, vixi, velho, sujou, 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 todo mundo já me, já me mandou pra fora, velho, caralho, eu coloquei de, não, velho, eu juro pra vocês, coloquei de manhã, velho, ah, não, esse maluco tá me zoando, caraca, velho, o Andreato, foi bem te conhecer, velho, eu coloquei manhã, e por que que tá com o tempo limpo, não sei, não sei, adeus, 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 vamos lá, galera, vamos lá, que eu tenho certeza absoluta, que quando chegar no, no vertical ali, muita gente vai acabar batendo, olha isso, olha o fusão aqui, olha o fusão aqui, ah, não, ah, não, ah, não, isso aqui sim, quer ser burrão, velho, por que que ele fez isso comigo, é óbvio que eu não consigo mais, galera, passar isso aqui com facilidade, corrida de super, a galera tá me trolando, oxi, eu acho top fazer, tempo limpo assim, pelo menos, nossa, ah, e mesmo assim tá com luz, isso é louco, meu, mesmo assim tá com luz, dá pra ver o, o, o modinho pink, hum, granola, pink, que não é limpão, pink, olha só lá no fundo, gente, o espiral magnífico, magnífico, bimberfou, espero que bastante gente acabe, sei lá, rodando, acontecendo tudo, uma cilada aí, Andreato, adeus, filhão, então, gente, eu não, infelizmente, não consegui uma posição mais top, no repeteco, porque vocês viram no começo da corrida, todo mundo me roda, velho, isso aqui é um absurdo, meu, olha só esse maluco aqui, ó, ele tá me perseguindo também, fi, se o Nicolas zoar comigo, eu vou sambar nele, hum, maluco, louco, vamos pisar fundo aqui no swing, olha só, opa, calma, BBB, BBB não, esse meu ozinhos aqui é um monstro, velho, BBB não, velho, meu ozinhos é um pequeno cavalinho, eita, ó, aqui, ó, eita, parece que eu tô com imã, velho, as ideias, fi, as ideias, velho, as ideias, isso, isso, limpão, nossa, passei certinho, velho, aí, na boa, passei certinho, o primeiro eu vou, olha só o espiral aqui, ó, cabuloso, o espiral das luzes, aqui que os monstros saem da jaula, gente, ó, uma pena que não fica renderizando depois, né, mas show de bola, aí na boa, fi, aí na boa, meu, o maluco tá de zoas comigo, hein, você tá de zoas comigo, vamos lá, galera, eita, não, bum, chega em quinto, é nóis, galera, show de bola, chega em quinto ainda, teve um brother que tá meio off, esse maluco aí tá meio off, velho, no final, as ideias, velho, aí, eu consegui ainda passar no finalzinho, like a bouse, quem jogou foi o Guilherme, o Maresil, o Marcos, o Pedro, o Nicolas, o Nria, o outro Pedro que jogou, o André Ato, e o Léo Place, e quem assistiu foi o Rafa, e gente, quem me atrapalhou no começo da corrida, ficou mais em último aqui, eu não sei o que eu faço, velho, não sei o que eu faço, quem tá assistindo o vídeo, joga comigo, não faz isso não, tem que ser limpão, então, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de, bombar aqui embaixo, ó, o joinha, aqui é nóis, também o favorito vídeo, e se inscrevam aqui, no canal, ok, um abração do Lipão, até a próxima, e fui!